Da Europa para o Minho Da Europa para o Minho Uma reunião importante, de olhos nas eleições europeias de 2019, economia e finanças da União Europeia, segurança e crise migratória foram temas em discussão. Que balança é que se pode fazer destes três dias de Braga? Repare, eu acho que basicamente aqui, mais do que os temas, embora eles estejam aí bem elencados, o que se teve a definir foi a estratégia eleitoral. Portanto, Braga vai estar claramente associada sempre ao início da estratégia eleitoral do PPE, do Partido Popular Europeu, para as eleições europeias de 2019. E a estratégia eleitoral em dois domínios. Um é o domínio dos conteúdos, temas, e por isso, se falamos em defesa europeia, se falamos em imigrações, se falamos profundamente da zona euro, Enfim, só para puxar três temas que são temas, digamos, chave, obviamente que eles foram aqui discutidos, às vezes até para limar arestas, porque os diferentes partidos, as diferentes sensibilidades regionais e até às vezes dimensão dos países fazem com que tenham, obviamente, posições que têm que ser, digamos, limadas, têm que ser ajustadas. Mas também, um aspecto que esteve muito em foco aqui, foi o aspecto da própria campanha eleitoral, ou seja, como é que ela se deve desenvolver. Quer dizer, qual é o grau de proximidade que nós devemos ter com os cidadãos? Qual é o grau de profissionalismo que devemos ter? Como é que podemos combater os populismos, que estão com mensagens muito diretas, muito simples, muito imediatas, que facilmente cativam o voto, o descontaneamento e o protesto, mas que depois são simplistas e, na verdade, não resolvem. Portanto, o que é que acontece? Foi definido, se quiser, um roteiro da Braga. Braga, hoje, eu diria que é o ADN, ficou a ser o código genético daquilo que vai ser um programa e daquela que vai ser a estratégia e até a tática, se quiser, do PPE para as eleições europeias. E, se quer que lhe diga, houve uma coisa que me surpreendeu muito e deixava só esta nota final, que é, não foi apenas o facto de nós termos discutido os temas e termos discutido, digamos, os modelos de campanha e como usar as redes sociais, como combater o populismo, etc., não foi apenas isso, foi o espírito que se criou. De facto, a reunião estava, isto deve-se muito aqui ao nosso anfitrião, o José Manuel Fernandes, mas também a toda a equipa de PPE que para cá veio e que é uma equipa internacional, portanto, com gente de todo lado. Digo, eu, a equipa mesmo de staff, que também ajudou muito a criar, porque eu sou um clima tão, diria eu, de tão bom ambiente, de trabalho, que eu acho que estamos com uma dinâmica, que é uma dinâmica, eu chamaria de dinâmica de Braga, que é imparável já. Portanto, acho que se conseguiram aqui três coisas, que foi discutir a estratégia nessas duas vertentes, marcar, no fundo, Portugal e, em particular, Braga e o Minho, como, digamos, um nome a reter neste percurso e, finalmente, criar uma dinâmica, que eu até diria, de relacionamento pessoal. Acho que se criou um elã pessoal, que é muito importante, porque as relações diplomáticas, e na União Europeia nós temos essa experiência, fazem essencialmente daquilo que nós chamamos hoje o network, quer dizer, a rede das pessoas. E esse espírito, esse dinamismo, foi aqui conseguido. E, portanto, acho que a escolha de Braga foi acertadíssima também por isso. Porque a cidade, até porque é mais pequena que outras, porque é muito acolhedora, muito cozy, para usar, enfim, um termo, estou com as palavras inglesas, como andamos a falar inglês, saem mais depressa, às vezes, que as portuguesas, durante estes dois ou três dias. Como é muito acolhedora, ela própria teve essa capacidade de criar esta dinâmica, acho que é a palavra mais ajustada. Num ambiente onde tivemos os cavaquinhos, na abertura, lenços de namorados, onde visitamos também património com a sede de Braga, o Bom Jesus e a Candidatura, um concerto memorável pela Academia de Música de Vila Verde. E tudo isto também cria este ambiente. E o PPE, que é o maior grupo político e um grupo que também se afunda em valores cristãos, que Braga também acolhe e mostra e valoriza. Em raízes, não é? Portanto, no fundo, houve aqui também, e isto aqui, enfim, isto aqui, eu penso que José Manuel Fernandes é mestre, em conseguir trazer à superfície as raízes, porque as raízes normalmente estão enterradas, trazê-las à superfície. E aqui esse lado um pouco social, eu penso que foi absolutamente essencial. É curioso que, inicialmente, quando se programou o encontro, os programadores eram um pouco adversos a que nós puséssemos um programa social. E viemos com os cavaquinhos, viemos com a visita à catedral, com o concerto no Bom Jesus, enfim, com a própria gastronomia, a escolha dos pratos, enfim, uma coisa que tem que ser sempre modesta. Podia levar de riscos, também tinha de estar. Também houve, também tinha de estar. E a verdade é que esse lado social contribuiu muito para a tal dinâmica interpessoal, que é fundamental para as equipas trabalharem em conjunto e se harmonizarem e limarem estais arestas que existem, que nós sabemos que o projeto europeu também é feito com tradições, mesmo quando se vem da mesma família política. E, portanto, é muito importante criar este clima. Muito bem. Deixando esta visita do Partido Popular Europeu a Braga, a proteção civil europeia é um dos temas que lhe diz muito e que Paulo Rangel tem colocado-se dentro da discussão do Parlamento Europeu. Em Portugal tem que ser urgentíssimo resolver isto, mas também na Europa. Sim, quer dizer, há muito tempo que defendo, não é de agora, uma força europeia de proteção civil, nem sequer é. Aquilo que neste momento está a ser estudado é apenas um mecanismo de proteção civil, que já existe, mas é, no fundo, reforçá-lo imenso. Portanto, é, no fundo, uma resposta urgente, se quiser, que nós precisamos de ter o quê? Um conjunto de meios que, para em casos de um terramoto, de inundações, de incêndios, até de um acidente industrial, uma catástrofe industrial, veja, numa central nuclear ou numa indústria química que pode espalhar e disseminar os seus efeitos, ter forças de intervenção a nível europeu, que possam ajudar as forças nacionais. Por exemplo, não faz sentido Portugal ter uma frota de aviões para combater incêndios brutal, faz sentido partilhar esses meios com a Europa e, sempre que seja necessário, chamá-los. Agora, se não houver esta força por cima das forças nacionais, pode acontecer aquilo que aconteceu na tragédia de 15 de outubro, que é a Espanha e a França estavam com riscos também elevados, não podiam ceder, são os países que estão mais perto e, portanto, a chegada de aviões, como nós já tínhamos feito essa desativação prévia, logo a 30 de setembro, a chegada de aviões ia demorar mais tempo, portanto, é preciso uma Força Europeia de Proteção Civil, que tem uma outra, para mim, eu sempre defendi numa outra ótica, que é como eu acho que nós devemos avançar para uma união de defesa e segurança, nós já temos um pilar, que é o corpo de costeiro, de guarda costeira e de fronteiras, que está a fazer aquelas missões no Mediterrâneo com os refugiados, a salvar muita gente e também impedir, no fundo, que haja, digamos, o tráfico de pessoas humanas, no fundo, basicamente é isso, este seria um pilar. Outro pilar seria a Força Europeia de Proteção Civil, uma força paramilitar, se dá alguns entre o militar e o paramilitar e depois, a partir daqui, ter um embrião de corpos, digamos, de forças armadas, que possam desempenhar missões em nome da União Europeia, seja no território europeu para a sua defesa, seja especialmente fora do território europeu, estou a pensar, por exemplo, na África Subsaariana, no Mali, ou na República Centro-Africana, etc., onde podia haver uma presença da União Europeia mais forte e que teria efeitos também muito importantes a esse nível da prevenção de migração e de tráfico migrante, digamos, negativo, porque há migração também positiva, uma que é feita por motivos humanitários ou até políticos, de asilo político, ou até por motivos económicos que também são necessários pela demografia, mas há muita outra que é, no fundo, a instrumentalização por máfias e essa tem que ser desmantelada, não é? O mecanismo europeu que temos neste momento fica sempre na boa vontade dos Estados-membros. É, este mecanismo da proteção civil é insuficiente. O mecanismo que vão fazer, eu penso que vai ser um reforço, mas não é isso que eu pretendo. Eu pretendo uma verdadeira Força Europeia de Proteção Civil, porque nós temos imensos acidentes naturais e, infelizmente, com as alterações climáticas, que neste momento penso que são evidentes, digamos que as condições drásticas do clima, seja no sentido de ser mais frio, mais chuva, mais furacões, seja no sentido de ter mais fogos, mais séculos, mais séculos, quer dizer, vai-se extremar o clima para os dois lados e, portanto, as forças de proteção civil vão ser mais necessárias. Professor Paulo Rangel, há novos desafios na União Europeia ao Brexit, a Cataluña, com eleições em dezembro, temos um futuro de mais integração ou um recuar face aos riscos de desintegração? No caso do Brexit, eu acho que é um grave erro que os britânicos cometeram, pronto. Não é provavelmente uma novidade, porque, na verdade, já foi decidido, quer dizer, já aconteceu tanta coisa, não é? Já houve eleições em França, já houve eleições nos Estados Unidos, já houve eleições na Alemanha, portanto, já... Quanto ao Brexit, eu vou dizer, qual é a minha grande surpresa? Eu julguei que o Brexit, nas negociações, iria originar uma grande divisão entre os 27. E o que está a acontecer é que estavam a acontecer duas coisas que prejudicam muito o Reino Unido. Portanto, o Reino Unido já seria prejudicado pela circunstância de sair. Foi uma má escolha, não tenho qualquer dúvida e, enfim, os britânicos podem não ter essa percepção. Então, julgo que muitos já têm agora, não tinham, mas já têm, mas, enfim, logo veremos se isso é sim ou não. Mas, o que é que me surpreende? Em primeiro lugar, surpreende-me, um, que os 27 sejam totalmente unidos quanto à questão do Brexit. Portanto, a posição da União Europeia é bastante dura e firme e, portanto, ainda não abriu brechas. Às vezes, por interesses contraditórios, por exemplo, muita gente acharia que a Hungria e a Polónia poderiam apoiar, porque são mais eurocéticas, apoiar o Reino Unido. Mas são elas que têm mais migrantes no Reino Unido. Portanto, não têm interesse nenhum em apoiar o Reino Unido. Portanto, de repente... Uma posição dura ou justa? Sim, justa, justa, porque não faz sentido. Quer dizer, nós não podemos dar ao Reino Unido um estatuto em que se mostre que é melhor estar fora do que estar dentro. Porque, então, tem-se os benefícios todos de estar fora e não se tem nenhuma obrigação de estar dentro. Mas o que é que correu mal também ao Reino Unido, do meu ponto de vista? Correu mal também a própria eleição de Trump. Porque Trump, que parecia um grande adepto do Brexit, como é um isolacionista, já deixou cair uma série de tratados com o Reino Unido. Telefonou em décimo lugar à senhora Theresa May, quando o primeiro-ministro britânico é a primeira pessoa a quem telefona o presidente americano, ou a segunda, entre o canadiano e o britânico, sempre. E agora, por exemplo, praticamente vai fazer fechar a Bombardiana Irlanda do Norte, por causa da competição com a indústria da aviação americana. Portanto, ou seja, mesmo em termos de interesses comerciais, a ideia de que a ter uma parceria estratégica com os Estados Unidos também se desfez. E há outra terceira coisa que está a correr mal ao Reino Unido, que lhe vou dizer qual é, que é a União Europeia, até agora, não se deixou ofuscar pela agenda do Brexit. Outra coisa que eu tinha receio era que, a dada altura, nós estivéssemos aqui não a tratar da União de Defesa, não do aprofundamento da Eurozona, não da Força de Proteção Os próximos fundos comunitários, que estivéssemos a reduzir a agenda europeia às negociações com o Reino Unido. Ora, também isso não aconteceu. Portanto, está a perder por três lados. Está a perder porque há uma unidade que era insuspeita, está a perder porque o parceiro americano, afinal, não veio em socorro como eles esperavam, pelo contrário. Aliás, pode originar uma crise muito grave, porque a Bombardia tem 4 mil empregados na Irlanda do Norte, e é o Partido da Irlanda do Norte que está a segurar o governo da Sra. Tereza May, enfim, isto já é política interna, mas as pessoas, se houver um desemprego de 4 mil pessoas lá, isso significa que provavelmente cai a coligação nesse momento, e cai o governo, portanto, atenção, que isto, os Estados Unidos estão a fazer mais dano do que o que se pensa, e finalmente o facto de nós não nos deixarmos capturar pela agenda das negociações. Em todo caso, não haja ilusões. Quando chegarmos a fevereiro, março de 2019, e tivemos eleições europeias, o grande tema que vai estar em cima da mesa e que vai condicionar o ato eleitoral europeu vai ser o Brexit. Isso temos que ter, nessa altura, vamos estar justamente num momento, digamos, crucial. Eu, neste momento, estou pessimista. Isto é, eu acho que um hard Brexit, uma saída desordenada do Reino Unido, não está excluída, porque, de facto, não vejo o Reino Unido a fazer esforços nem progressos, e vejo, aliás, veja, o governo inglês, e nesta semana, teve duas saídas, uma por causa daquela questão do assédio sexual, de um elemento fundamental, e que, aliás, para o europeu, que era o Fallon, outra por causa de uma senhora que estava envolvida também, enfim, em alguns escândalos com o Israel, e, portanto, quer dizer, há um sintoma de desagregação da classe política inglesa, enfim, que, sinceramente, é muito mau. Portanto, eu acho que é muito mau para a União Europeia, mas ainda é pior para o Reino Unido. Mas, com a maneta, 2019 devia estar tudo resolvido, senão cria-se um grande problema, que é... Mas sente-se uma grande resistência. Sabe qual é a explicação que eu tenho para isto? É que... Mas não vamos ter os 73 deputados do Reino Unido a... Não, não vamos ter eleições, não vamos ter eleições de 73 deputados, isso, tenho certeza que não, seria uma contradicção. Ainda estão no Reino Unido, na União Europeia. Eles estarão até às próximas eleições, depois já não haverá eleições. Agora, isto tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, se ao fim vamos ter Brexit ou não, também poderia ser uma questão. Eu estou... Não acredito que eu não volto face. Eu acho que a situação, neste momento, é de tal maneira crítica para o Reino Unido, que eu não excluiria uma fase de transição que acaba por terminar, ao fim de três ou quatro anos, numa reversão e num regresso do Reino Unido. Não excluiria esse cenário. Para já, como lhe digo, eu estou pessimista. Porquê? Porque os políticos britânicos querem sair para cumprir o referendo, mas a alta administração britânica, para quem conhecia aquela série Yes Minister, os seranfres da vida, querem que o Reino Unido continue dentro da União Europeia. E, portanto, há uma tensão grande entre o vértice político e o vértice administrativo e no Reino Unido a administração pública, a alta administração tem uma grande importância na definição dos interesses permanentes do Reino Unido. e, portanto... Embora a questão mais difícil será a questão orçamental, porque na questão dos direitos acho que não haverá aí problema. Mas vamos cá ver. E eu acho que nas negociações há sempre posições que se vão aproximando, até ao momento do calendário, e o calendário aí, no fundo, também é que comanda. Eu acho que aqui, vamos cá ver, aqui o José Manuel tem, o Fernandes, que eu negocia muito, está a ver a versão do negociador. Pois sou, é verdade. Mas há uma coisa que o Reino Unido está a fazer muito mal, em que eu acho que ele poderia... Portanto, eu acho que a União Europeia está a fazer mal num plano e o Reino Unido no outro. Um, é que a União Europeia podia... O Reino Unido devia já dar o Estatuto de Cidadãos Europeus, definir esse Estatuto. E está, como esse é o grande truco que tem, que está a guardá-lo para o fim. Isso cria uma insegurança e instabilidade nas pessoas que lá estão. Mas isso eles vão dar. Está bem, mas quer dizer, está a criar uma angústia nas pessoas que lá estão, que cria uma tensão. O que eu acho, onde eu acho que os ingleses ou os britânicos têm razão é numa coisa. Esta coisa de negociar agora o divórcio e depois então é que é o acordo, a regulação do poder paternal e como é que são as pensões, isso é que eu acho mal. Quer dizer, eu acho que deviam estar a negociar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu percebo perfeitamente que a capacidade do Reino Unido para pagar mais seja totalmente dependente do grau de envolvimento que tenha com a União Europeia a seguir. Portanto, eu manteria as duas negociações paralelas. Aí eu acho que a União Europeia, sinceramente, tem às vezes uma atitude um bocadinho mais eurocrática de dossiês técnicos e dizem, agora é a dossiê A, depois é o dossiê B, depois é o dossiê C, quando devia talvez olhar para isto de uma forma mais política. Embora eles queiram discutir aquilo que pretendem a seguir, sem discutir como é que vão resolver também a situação. Mas eu queria discutir, o que eu dizia era, punha duas mesas paralelas, isto era o que eu dizia, e não era uma coisa impossível de se fazer. Aí é o único ponto em que eu lhes concedo, mas já viu que eu sou bastante duro com eles, portanto, sou insuspeito de estar aqui a favorecê-los, mas acho que eles aí talvez tenham alguma razão, quer dizer, isto é uma negociação política, não é uma negociação puramente técnica, embora tenham a complexidade técnica que é inabarcável. Quer dizer, só quem conhece os meandros da União Europeia é que pode perceber a quantidade de assuntos que estão em jogo. Porque o Reino Unido quer continuar no Horizonte 2020, programa de investigação e inovação. Claro, quer que as suas universidades sejam pagas. As universidades que mais recebem de toda a União Europeia é Oxford e Cambridge, não é por acaso que elas são as melhores universidades europeias. É porque, claro, elas apresentam grandes programas de investigação e por isso é que elas recebem os fundos. Mas perder essa fonte de financiamento para elas será fatal, não é? Vão perder a corrida global em que estão, porque elas estão numa corrida global. Muito rapidamente, e porque também queria fazer duas ou outras perguntas sobre o Minho, Portugal e a sua relação com a União Europeia, déficit de vida pública e contas públicas, as previsões do outono saíram, Bruxelas disse que, admite que o déficit português em 2018 fica abaixo das suas previsões, qual é o comentário que faz? Não, o que eu acho é que é o seguinte, portanto, o governo português, na primeira orçamento que apresentou este governo, levou a uma espécie de choque de realidade. E quando percebeu que colocou o choque de realidade, o que aconteceu foi que percebeu que tem que se adaptar às metas europeias. E, portanto, neste momento a União Europeia, com o orçamento que existe, sabe que não é possível atingir as metas que ela própria definiu, mas como sabe que o governo português faz sempre aquele truque de ilusionismo das cativações, que tem tido efeitos muito negativos, aquilo a que eu tenho chamado a troca do Estado Social pelo Estado Salarial. Quer dizer, nós andamos aqui a aumentar os salários e as pensões, coisa perfeitamente justa, mas que às tantas devia ter sido feita a um ritmo um pouco mais moderado. E estamos a desnatar o Serviço Nacional de Saúde, veja a crise da legionela, a proteção civil, eu nem vou dizer o que é que andamos todos a dizer durante quatro meses, o Presidente da República à cabeça de todos e o que aconteceu depois a 15 de outubro. O que acontece na prevenção rodoviária, valia a pena olhar para perceber que Portugal tem tido uma trajetória muito simpática, muito positiva na descida de mortes nas estradas e este ano está totalmente ao contrário, que é outra tragédia, sobre a qual, aliás, é preciso um dia fazer uma investigação séria para mostrar como nós estamos a desinvestir nos serviços públicos essenciais. Para quê? Para fazer aumentos mais rápidos. Portanto, para mim o grande problema orçamental não é o cumprimento das metas. Eu acho que eles ao fim, como mais cativação, menos cativação, vão cumpri-las. O meu grande problema é as prioridades. Se a prioridade é uma expansão salarial e das carreiras de uma vez só, ainda por cima feita mais para os funcionários públicos do que para os cidadãos em geral, era preferível descer os impostos que beneficia toda a gente. Os polivás também sofreram muito, muitos perderam o emprego, muitos baixaram os salários e esses não têm nenhumas melhorias no orçamento. Só que quando há descida de impostos é que eles têm alguma melhoria e essa não vale para todos. Vale para os funcionários públicos e vale para os trabalhadores do centro privado. Portanto, para mim, são mais as prioridades orçamentais que neste momento estão em discussão do que a capacidade de chegar ao fim e com mais uma manobra de ilusionismo, mais uma centelha de centeno, vir a cumprir as metas que estão em causa. Aliás, o líder do Partido Popular Europeu, Monfred Eber, vem com críticas ao executivo de António Costa, dizendo basicamente até isso, ou seja, o governo Passos Coelho foi aquele que teve que impor a austeridade, as pessoas sofreram com os cortes e tudo, e agora o atual governo está a pensar em aumentar mais a despesa. E até mais do que isso a questão, ele vai até um pouco mais longe, portanto é exatamente isso, mas ainda mais do que isso, é a questão das reformas. porque se hoje o desemprego desceu de 18 para a casa dos 8.8, para a casa dos 9, e estava a descer, aliás tinha descido drasticamente, se ele vinha a descer, foi por causa das reformas das leis laborais, foram realmente custosas, mas elas de facto trouxeram uma agilidade ao mercado de trabalho para eles poderem adaptar a uma fase de maior crescimento, portanto, e poder responder. Ora, o impulso reformista está atualmente parado, porque este governo está a refém de uma extrema-esquerda que ainda acha que a Revolução Soviética foi uma coisa extraordinária, portanto, enfim, portanto, quando nós estamos reféns de partidos como estes, quando a política governamental está a refém de partidos como estes, é evidente que não há nenhum impulso reformista, portanto, não se está a fazer nenhuma reforma no país, e portanto, nós estamos a viver ainda desse impacto das reformas feitas no passado, mas sinceramente tenho medo que isso venha a desacelerar, e especialmente se mudar o contexto europeu, porque nós estamos a ser muito puxados pelo ciclo positivo económico europeu. Sim, o Euro está com um crescimento de 2.2, não é? Portanto, o Euro está a puxar, é exatamente a situação contrária da que tínhamos antes. O Eurogrupo vai ter um novo Presidente a 4 de dezembro, perfilam-se candidatos, entre eles Mário Centeno, já recebeu inclusivamente o apoio do Governo espanhol, mas há outros grandes nomes, entre eles Peter Casimir e o Ministro das Finanças de Lovaco. Quem é que vai apoiar o PPE? Olha, isso eu não sei, porque o PPE ainda não tomou posição, mas há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte, é preciso explicar aos portugueses que tudo o que se disse sobre Mário Centeno, até à semana passada, era mentira. Aliás, isso vem em jornais internacionais vários, nunca o nome deles esteve em cima da mesa. Esteve a partir da semana passada. Agora, o apoio do Ministro Guindes espanhol é um apoio que toda a gente compreende e que até é positivo, porque, rapá, quem é que tinha, o Primeiro-Ministro António Costa, há cinco meses ou seis, deu uma entrevista a dizer que queria que fosse presidente do Eurogrupo o Ministro Espanhol, Guindos. Entretanto, o Ministro Espanhol viu que ia haver uma vaga no BCE, que é a vaga de Vítor Constâncio. Vai sair de vice-governador e, portanto, abre essa vaga. E ele quer ser candidato a essa vaga. E Portugal já disse há um mês que ia apoiar o Luís de Guindos. E então Luís de Guindos, naturalmente, o que é que faz? Quer se entendo, seja, quer não seja, fica-lhe sempre bem, já que ele vai ter o voto português para o BCE, dizer que a Espanha vota num português, caso o português seja candidato, porque não se sabe se vai ser. Atenção, isto pode parecer apenas uma permuta ou uma troca menor? Não. Eu acho que é muito importante que Portugal e Espanha consertem posições. E isto não tem nada a ver com ser socialista ou ser PPE. Cavaco e González davam-se perfeitamente, Azenora e Guterres davam-se perfeitamente, e é assim que Costa e Rarroi se devem dar, porque nós temos interesses comuns com a Espanha e, portanto, nós fazemos estas trocas e eu acho isto uma coisa positiva. Eu não estou a criticar, só estou a explicar para as pessoas perceberem porque é que parece, ai, de repente diz assim, mas que grande apoio, de onde é que ele vem? Não, ele vem de uma negociação diplomática. Ora, tu votas em mim numa coisa e eu voto em ti noutra. Mas isto é a consertação de posições da Península Ibérica, que nesse aspecto, sinceramente, tem funcionado muito bem, não é de agora, é desde 1986. E, portanto, essa permanente da nossa diplomacia deve manter-se. Consertarmos posições com os espanhóis na medida de possível. Mas eu estou convencido que não será um elemento do PPE... Não. Presidente do Eurogrupo, presidente das outras três, não é? Não, 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 não. Portanto, é natural que seja um socialista e... E eu acho que Centeno não vai ser, mas isto é só, isto é apenas uma intuição. Eu acho que não vai ser. Embora, como eu tenha dito, ainda me tentaram desmentir esta semana, sempre disse que o nome dele não esteve em cima da mesa, mas eu sempre disse, a melhor maneira dele ser é o nome não estar em cima da mesa, só aparecer ao fim. Porque quando o nome aparece muito cedo, o nome é até para queimar. Portanto, e aliás, os portugueses sempre que tiveram posições de relevo foi no ressalto. É um pouco como o campeonato de futebol. De empate em empate até à vitória final. Portanto, essa é a nossa estratégia diplomática. E é assim que nós temos um país com as nossas prioritarísticas, tem de se reger nestas negociações, que são sempre negociações multilaterais complexas. Embora não seja muito difícil ele sê-lo. Não. Agora, repare, isso vai trazer muitos problemas à geringonça. É preciso dizer isto. Porque a partir desse momento ele vai ter que ser o defensor dos grandes princípios da zona euro, que o próprio Partido Socialista diz que não comunga, e em particular que os outros dois partidos anti-europeus não comungam. E, portanto, aliás, se vir o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda são contra essa ideia. Porque obrigará o Ministro das Finanças Portugueses a ter uma atitude de árbitro, não a defender os interesses portugueses, mas a passar a ter uma atitude de coordenador e de árbitro de um conjunto de interesses de 19 países. E, portanto, tudo isso é aí. Para ele, pessoalmente, será uma coisa muito boa. Para o Governo dele, não sei se será assim tão boa. Mas podes prender-me outra hipótese que pode interessar ao Moscovici, que é a de ser centeno, mas centeno, por exemplo, deixar o Governo para presidir ao Eurogrupo, para depois ele poder ter um argumento, depois da próxima comissão, de se poder dizer que já não é a primeira vez que alguém não é Ministro das Finanças e está no Eurogrupo. E isso estamos de acordo. O que eu acho é que, para o Governo Socialista atual, seria impossível perder centeno. Portanto, isso seria para eles um grande rombo nesta altura. E, portanto, não me parece plausível que isso aconteça. Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu estou absolutamente convido que ele acabará por não ser o candidato disponível. Embora este Casimir também não me inspire grande... Mas eu tenho a sensação que ele quer muito. Eu não sei... Ele quer muito. Eu estou a dizer pessoalmente o próprio quer. Pessoalmente o próprio quer. E compreende-se que queira, porque, obviamente, é um sinal de confiança das suas capacidades. Isso eu compreendo muito bem. E como português, para nós, eu apoiei a Cidade do Tec, apoiei o Vitor Constância, apesar de ter sido o mau governador do Banco de Portugal, apoiei para o... Para Portugal é sempre bom. Temos pessoas em postos importantes. Não tenho dúvidas nenhumas que nos traz sempre um peso acrescido, aquilo que nós dizemos em inglês, uma over-representation. Quer dizer, uma sobre-representação. Quer dizer, um bocadinho mais de peso do que aquele que nós teríamos se não tivéssemos esse escargo. Professor Paulo Gangel, já estivéssemos na Europa, já falamos de Portugal, agora queria que falássemos um bocadinho do Minho. Como é que vê o Minho em termos do motor económico do país? Há uma coisa que não se pode esquecer. Falar do Minho e falar da Europa e de Portugal. O Minho é Portugal e a Europa. Portanto... Não, não, não. Queria só dizer isto, quer dizer, é que nós não mudamos de tema. Ao falarmos do Minho, continuamos a falar de Portugal e da Europa. Portanto, quer dizer, eu vejo o Minho como sempre vi. Quer dizer, aliás, sabe que eu tenho aqui uma coisa que eu sei, que vai custar aqui aos milhões de se ouvir, mas eu sou muito adepto do Entre Douro e Minho. Porque, não como uma província, mas como uma unidade, porque, quer geograficamente, quer politicamente, historicamente, a região de Entre Douro e Minho, ou seja, a faixa litoral que vai mais ou menos de Coimbra à Aveiro, mas especialmente à Aveiro, para cima, até à Galícia, é que foi a faixa que identifica o país. O Orlando Ribeiro, naquele grande estudo, que é Portugal, Mediterrâneo e Atlântico, diz que há três regiões. Uma em Trás-Os Montes, outra em Outro, Douro e Minho, e faz um pequeno L até Viseu, curiosamente, e depois é o resto do país. Só há essas três. E o José Matoso, naquele seu trabalho sobre as origens de Portugal, numa coisa que se chama oposição, mostra que há dois países. Um é o do Entre Douro e Minho e o outro é o resto. Porquê? Porque este era aquele onde havia feudalismo, onde havia grande identidade. Isto o que é que faz? Faz com que, no caso de Douro e Minho, as cidades tenham uma identidade muito particular. Ser de Barcelos não é ser de Guimarães. Ser de Guimarães não é ser de Braga. Ser de Braga não é ser de Famalicam. Como também não é ser de Ponte da Barca, ou ser de Viana, ou ser de Valença, ou ser de Monção. Esta identidade extrema, que às vezes até vai ao ponto da freguesia, ou até às vezes do lugar, que vem, no fundo, dessa cultura feudal que existiu na altura, ou seja, no início da nossa nacionalidade, está aqui muito presente, essa é que é o motor da tal competição exportadora. Quer dizer, esta dinâmica económica, o tal motor que o Minho é, mas, como eu lhe diria, eu descia até Aveiro, porque se chegar a São João da Madeira, ou se chegar a Oliveira das Mães, ou se for à Vila da Feira, encontra um pouco o mesmo espírito, com raízes diferentes. Eu diria que as raízes, digamos, por exemplo, folclóricas, culturais, são aqui mais arraigadas do que são lá. Lá estão um pouco mais diluídas, diria eu. Agora, em termos de espírito de iniciativa e empreendedorismo, é o mesmo, até em termos de espírito de identidade dos conselhos e das freguesias, é o mesmo. Isto tem muito a ver com essa ADN nacional. Quer dizer, o país foi sempre feito por este... O Portugal, é o chamado condado portugalense, no fundo, é, na verdade, criou esta ideia de competição, de identidade, de uma certa disputa, e isso cria... Quer dizer, o conflito saudável é gerador de riqueza. E é isso que acontece aqui. Famalicão compete com Guimarães, Guimarães compete com Braga, Braga compete com Barcelos, e Barcelos compete com Esposendo, e Esposendo compete com Viana, e Viana compete com Monsanto, e Monsanto compete com Vieira do Minho, e por aí fora, quer dizer. Temos aqui uma dinâmica que é de identidade forte. E por isso, eu vou dizer outra coisa, o Minho é uma terra do futuro. Porquê? Porque, como tem estas identidades todas, tem de se pôr em rede. Há uma grande diferença entre Lisboa e a zona do condado portugalense, como eu chamo. Por exemplo, Porto e Braga, que são a segunda e terceira cidade do país, são cidades totalmente autónomas, com vidas totalmente independentes, e no entanto estão apenas a 40 quilómetros. Santana e Setúbal foram, num certo sentido, absorvidos por Lisboa. Não têm uma força... Arveio tem uma força brutal. Guimarães, que está aqui ao lado, tem uma força e uma identidade brutal, quer dizer. Isso até no Portugal também se traduz, que depois também é muitas vezes... Enfim, é uma espécie de declinação. Isto o que é que é? Como nós... O que é que isto significa? Como temos estas identidades, temos que estar em rede. Ora, a rede, a network, a internet, é o conceito que explica o mundo atual. Portanto, nós estamos numa espécie de zona, se quiser, metropolitana, numa grande metrópole, que está em estrela, em rede. Não é centralista, nem central, como é de Lisboa, e está em rede. E por isso eu acho que esta está mais preparada para o século XXI, e para os seus desafios, do que está a região onde se fez a Web Summit e se pensa que está ao futuro. É uma questão mais política, Pedro. Boa explicação. Profunda. Doutor Paulo, o Rangelo, o PSD obteve no mínimo um excelente resultado nas últimas eleições autárquicas, ganhando câmaras ao Partido Socialista, contraviando o resto total do país. Comentar aqui, merece este trabalho das secretárias minhotas? Eu acho que as secretárias minhotas se trabalharam muito bem, aqui o José Manuel Fernandes em particular, mas não só, os dois trabalharam muito bem, mas eu acho que isto também tem a ver com o tal espírito de competição e dinamismo minhoto, quer dizer, no fundo, nós estamos sempre a se pensar, e isto tem muito a ver também com a forma como nós devemos ler as coisas, quer dizer, se as pessoas absorverem o ADN das suas terras, e forem capazes de o traduzir nas suas personalidades, e neste caso os partidos, no seu desempenho, na sua performance, que talvez fosse uma palavra, embora estrangeira, mais completa do que desempenho. E aqui foi o que aconteceu, quer dizer, aqui o que se agarrou a isto foi, caso a caso, com uma competição, em que temos que ter a tal dinamismo competidor, em que temos que ser ágeis, temos que ser sagazes, temos que às vezes até, às vezes temos que ceder numa coisa, queríamos ter uma lista própria, mas é melhor ter uma lista que seja assim para conseguir. Bom, este estudo profissional, este dinamismo, que, sendo na economia minhota, no caso do PSD, revelou-se muito aqui. Infelizmente, no resto do país, nem fomos capazes da mesma reação. Mas isso talvez tenha a ver com o tal, a capacidade de absorver as qualidades que a própria terra inspira. Mas acho que também tem muito a ver com o perfil dos dois líderes, e com a forma como se consertaram. Quer dizer, o facto de Viana e Braga estarem como distritos numa situação, digamos, análoga, significa que houve aqui também um grande diálogo. A estratégia também foi pensada globalmente para o Minho, que é outra coisa muito inteligente. É pensar para lá das fronteiras distritais que, de resto, estão completamente ultrapassadas. Porque o Minho vale enquanto região. Como viu, eu até sou um bocadinho mais usurpador ao condado portugalesse, mas, em todo o caso, vale a pena pensar assim, e aqui eu acho que, sinceramente, o mérito é muito dos protagonistas locais e também dos candidatos. Claro que os candidatos aderiram a este espírito. Se não fossem eles a fazer o porta-a-porta e a pessoa-a-pessoa, os resultados não vêm. E não é só por isso que chegou a hora do Minho ter uma voz mais forte no país? Quer dizer, eu acho que o Minho tem uma voz fortíssima no país. Quer dizer, a voz do Minho no país hoje é muito mais forte do que era há 20 anos, há 30 ou há 40. Mas ainda é engolida um bocado? Não, não é engolida. Está enganado. Está enganado. Repare, porque eu acho que está completamente enganado. Agora, quer dizer, sequer que só fale o Minho, bom, está bem. Não, não, não é isso que eu quero. Também pode acontecer. Mas, nesse caso, então, pede independência com uma catalunha e pronto. Ficar falar sozinho. Com uma voz, não sei se será assim tão forte, mas ficar falar sozinho. Quer dizer, vamos cá ver. o que é que era Braga, o que é que era Guimarães, o que é que era Viana antes, no Estado de Nova. Se reparar, havia uma coisa que, apesar de tudo, era a voz do Minho, que era o arcebispo de Braga, o do Eurico Dias Nogueira, naqueles primeiros 20 anos, era a voz do Minho. Basicamente. Não havia mais ninguém a falar pelo Minho. De repente, a universidade impôs-se. Há um reitor da Universidade do Minho que chega a Ministro da Educação e depois até chega a comissário, etc, etc, etc. Quer dizer, começa a ver e hoje vê especialistas da Universidade do Minho a escrever nos jornais todos. Vários a escrever. Vários comentadores. Vê o Centro de Nanotecnologia. Vê o Presidente da Câmara de Braga a ter um papel que hoje diria nacional. Tem um eurodeputado como eurodeputado José Manuel Fernandes que é absolutamente reconhecido como uma voz do Minho não é apenas em Portugal. Mas é mais reconhecido no Minho que no resto do país. Por exemplo, é um exemplo... Ou seja, eu também sou mais reconhecido em casa do que no meu prédio inteiro. Certo? O que é que eu faço? E ainda bem, porque eu prefiro ser mais conhecido em minha casa do que no meu prédio. Quer dizer, vamos cá ver. Há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte. Isto posso dizer aqui, enfim, porque é verdade. De facto, o José Manuel Fernandes é mais conhecido no Minho e na Europa do que em Portugal. Isto é verdade. Na Europa. Toda a gente o conhece. E curiosamente, portanto, ele é um político europeu conhecido nos fóruns europeus próprios. Totalmente conhecido pela sua individualidade e personalidade. Não é por ser do PSD, não é por ser do PPE. É totalmente conhecido. Em Portugal, talvez, ainda não tenha essa projeção. Mas, isto também são caminhos que se fazem. Quer dizer, evidentemente que quando o José Manuel Fernandes era Presidente da Câmara de Vila Verde e já era um altar que é exemplar, o seu grau de notoriedade não tem nada a ver com o que é hoje. Embora dentro do PSD já fosse uma figura importante, já tinha sido Presidente de Central, já tinha sido Candidato por Braga, etc. Portanto, já tinha isso. Mas a verdade é que nós estamos a precisar falar dele. Portanto, eu estava a falar do Presidente de Câmara, estou a falar do Reitor, estou a falar da Universidade, estou a falar das indústrias. Quer dizer, não tenha qualquer... Repare, a projeção de duas cidades como a seguir ao Porto e Lisboa. Hoje, repare, se chegasse aos anos 70, vamos dizer as coisas como elas são, embora isto me custe. Era Porto, Lisboa e Coimbra. Ponto final. Certo? E eu não falava mais nada. Depois, naquela altura, falava bastante de Setúbal, porque Setúbal tinha muita população e tal, depois também teve muitos problemas. Hoje, quais são, se reparar, a seguir ao Porto e a Lisboa, quais são as duas cidades que estão no mapa? Uma é Braga e outra é Guimarães. Quer se queira, quer não. Por razões diferentes, Braga mais pela sua afirmação de força, Guimarães mais pela afirmação cultural do que foi capaz, mas a verdade é que duas cidades do Ninho posicionam-se logo em terceiro e em quarto lugar. Quer dizer, ouve falar mais de Guimarães e de Braga do povo de Leiria, do povo de Aveiro, eu estou-lhe a dizer eu que estou fora, aqui evidentemente que é natural que houve, mas aqui devem não falar de Barcelos e de Famalicão e de Spauzende e por aí fora, não é? Portanto, e de Vila Verde e de Pauvo do Lenhoso, enfim, eu não quero esquecer de nenhum, mas vamos esquecer sempre de algum, portanto, e das terras de Basta, enquanto depois uma já está lá para Vila Real, mas quer dizer, o que eu queria chamar a atenção é, atenção, a voz do Ninho hoje é superior. Onde é que eu acho que se pode fazer mais? E isso vale para muitas cidades, não vale só para o Ninho. É justamente que na época das redes sociais nós temos possibilidades de projetar de uma forma autónoma, portanto, nós já não dependemos da televisão, nós já não dependemos da rádio no sentido central, nós podemos fazer isto, aliás, nós vimos o que foi a explosão do país com as rádios locais quando elas apareceram, portanto, sabemos completamente o que isso foi, mas é que nós hoje temos isto multiplicado a uma escala que é uma escala que até pode ser global. Portanto, hoje há, especialmente porque o Ninho, aliás, tem essa expertise, ou seja, tem essa especialidade na sua universidade que é na área tecnológica em todos os domínios, mas em particular até no domínio da web, informática, etc., mas não só, nas nanotecnologias por aí fora, tem hoje a expertise, tem os expertos, e eu digo expertos, não digo como dizem alguns experts, porque se for aos Lusíadas, ao canto quarto, estrofe 98, início do discurso do velho do restelo, o Camões diz, com saber de experiência feito, tais palavras tirou do esperto peito, ele usava a palavra esperto no sentido do perito, portanto, se o Camões usava, não há razão para nós estamos a usar uma palavra estrangeira quando temos uma palavra usada pelo fundador ou pelo maior, ou refundador, talvez seja melhor dizer assim, da língua portuguesa, mas enfim, isto só para dizer o seguinte, têm cá os expertos todos, para além dos expertos, que esses não fazem tanta falta, têm cá os expertos todos, e portanto, eu acho que hoje, no mundo global das redes sociais, eu acho que o Minho tem uma capacidade de afirmação, mas por amor de Deus, vejam as coisas como elas são, o que o Minho representa hoje, em Portugal, não tem nada a ver com o que representava no Estado de Nova, se recuar 40 anos, eu digo, se recuar 20 anos, não há, ou seja, hoje não há ninguém no país que não saiba que Braga é a terceira cidade, antes era Porto, Lisboa e Coimbra, eram as três cidades que existiam, ponto final, e hoje, o que houve a dizer é, Porto, Lisboa, Braga, e a seguir Guimarães são logo duas, é a lógica da rede, e atenção, tem que haver conflito, tem que haver competitividade, tem que haver rivalidade, porque ela é que dá o tal sal que cria a tal dinâmica milhota, mas atenção, tem que ser um nível de tensão suficiente para não ser também destruidor, é o conceito de rede, se houver aqui a rede de cidades, por exemplo, o quadrilátero, é uma das experiências mais extraordinárias que tem, a única coisa que falta ao quadrilátero, o que é? É o branding, é a marca, porque quadrilátero é um nome que não lembra o diabo, não é? Portanto, o diabo, se quisesse lembrar de um nome, não se lembrava desse, não é? Portanto, tem que encontrar uma marca, porque, porque de facto, conseguem coisas, estes quatro concelhos, que é Famicão, Barcelos, Braga e Guimarães, absolutamente extraordinária, de repente temos aqui 600 mil pessoas, quer dizer, estamos a falar de uma metrópole, portanto, o que eu queria dizer é o seguinte, cuidado, que isto está muito para lá daquilo que se imagina, agora, pode-se projetar mais? Pode, como é que eu devo fazer? Não estejam à espera de Lisboa, porque não vale a pena, porque eles não vêm cá a fazer nada, portanto, hoje nós temos meios para nos autoprojetarmos, e temos é que os usar, ponto final. Doutor Paulo Rangel, muito obrigado por ter-se aceito este nosso convite, foi uma excelente entrevista, eu tive muito gosto de ter cá, gostei muito de o ouvir, e quem sabe numa próxima oportunidade nos voltemos a encontrar. Ponto final, nesta primeira parte da Europa para o Minho, onde estivemos a conversa com Paulo Rangel, Eurodeputado e Vice-Presidente do Partido Popular Europeu. Da Europa para o Minho A atualidade revista pelo Eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Os temas europeus, nacionais e minhotos sempre em destaque. Da Europa para o Minho um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho.